Olha, meu ganda animal, quer dizer, com todo o respeito pelos animais, porque nem isso és. Que caias de boca num lancelo e partas os dentinhos todos. Ou então que te afogas num monte de merda. E quando estivés a esbracejar por socorro, tenhas muita gente à tua volta. Mas mesmo muita gente. Mas nenhuma delas perca um segundo sequer para te ajudar. Minha ganda besta, pá. Todos os verões, uma em cada 30 pessoas abandonam o seu animal doméstico. Às outras 29, as nossas desculpas. Olha, e que te levem juntamente com o esterco todo e te triturem. Triturem para fertilizar os seus campos. É que tu nem animal és, nem merda, nem nada és. Um bocado de lancelo, onde as pessoas lêem pelo sapato.